Fala, galera! Beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Água aqui nesse canal, que é pra você que põe a mão na massa. Lembrando que o nosso canal é patrocinado pelo Alvo Tomás. Você tem o seu apoio sempre que deixa o like nos nossos conteúdos, deixa um comentário, compartilha o vídeo, principalmente, quando você se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim você nos ajuda a fazer esse canal e levar esse Papo de Água pra mais pessoas. Eu sou o Gustavo e hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre um tema que nem todos conhecem, alguns conhecem, mas é um tema muito importante pra bancadas de cozinha em porcelanato, que é o sistema de cuba flush. Então eu vou começar aqui falando o que é o sistema de cuba flush, que nem todo mundo conhece. Essas cubas gourmet, de canto mais vivo, um pouquinho mais vivo, antigamente se usava de colocar as sobrepostas sobre a pedra. E aí é indiferente se é uma bancada de porcelanato ou uma bancada de mármore. Porém, o que que acontece? Ela ficou sobreposta, ela tem mais ou menos uns 4 a 5 milímetros aqui. A gente tem a área úmida, que geralmente é uma separação aqui de 2 centímetros. Ela sobreposta, a água que cai aqui na área úmida, que cai em volta, não tem pra onde fugir, não tem pra onde vazar. Então ficaria ali acumulando, você teria que secar com a paninha, o que gerava um desconforto muito grande, porque a gente tinha uma cuba gourmet. E aí o pessoal optava até, mesmo que a bancada fosse muito bonita, muito bem elaborada, por aquela cubinha mais simples de colar por baixo, né? Pra não ter esse desconforto da água acumulando aqui em volta. A Tramontina, há alguns anos atrás, desenvolveu um sistema chamado sistema flush, tá? Que era um sistema pra bancadas de pedra, né? Mais espessa. Você pegava e colava uma chapinha aqui, no corte da cuba, né? Tinha um corte normalzinho, você colava uma chapinha, e vinha em cima dessa chapinha e colocava a cuba por cima dessa chapinha, tá? Essa chapinha por baixo tinha uns parafusinhos, onde você regulava a altura da cuba, colava com um selante flexível a cuba por baixo, em cima dessas chapinhas, tá? E a cuba ficava nivelada com a pedra, tá? Alguns, eu acredito que uns dois ou três anos atrás, mais ou menos, dois profissionais da porcelanataria, que são o Claudemir e o Antônio, eles trouxeram o sistema flush para as bancadas de porcelanato. Porém, no porcelanato é um pouco mais complexo, tá? Como funciona? Tem que fazer o corte, tá? A maior dificuldade que a gente tinha na porcelanataria era esse canto aqui, ó, ficar com esse ângulo bem redondinho, tá? E aí, como é que a gente faz esse corte, né? Como que trouxemos esse corte para a bancada? Dois critérios que são muito importantes. Primeiro, o corte tem que ficar justinho aqui com a cuba, tá? Então, eu tenho que fazer o corte com a serra mármore, dar um acabamento com a lixa, né, brilho d'água, a gente tem vídeo da lixa, vídeo d'água aqui no canal, para deixar o corte bonito. E esse canto tem que ficar com o ângulo certinho da quina da cuba, tá? Então, como que a gente faz para esse canto ficar com o ângulo certinho? A gente pega uma broca, no caso dessa cuba aqui, ó, é a broca 20, tá vendo? Mas tem cuba com o canto mais vivo, você vai usar uma broca menor, e com o canto mais arredondado, mais largo, você vai usar uma broca de ângulo maior. Mas sempre uma broquinha nos cantos, tirou a pressão nos quatro cantos, aí você encontra o corte com a serra mármore, tá? E aí você tem já o encaixe certinho da cuba, no tamanho certinho do ângulo da cuba. E aí, a colagem na bancada de porcelanato, ela funciona de uma forma diferente, tá? Não é igual a colagem, por exemplo, numa bancada de mármore, tá? Eu não tenho como apoiar por baixo, já que a cuba tem quase a mesma espessura de uma chapa de porcelanato. Então, o que que acontece? Eu vou pegar, fazer o corte, encaixar a cuba, tá? Travar ela nivelada aqui, fazer a colagem dela por baixo com um selante flexível, tá? Eu vou virar aqui pra vocês verem. Então, por baixo, a gente faz a selagem com um selante flexível, tá? Da forma que tá feita aqui. Porém, somente isso aqui não segura o peso da cuba. Imagina que essa cuba cheia de água, ela vai pesar bastante, tá? Então, o que que eu tenho que fazer? Na hora de fazer o reforço dessa placa aqui, ó, eu tenho que vir com esse reforço, ó, sobrepondo a cuba aqui pra travar ela, tá? Então, eu faço um engrosso nessa placa aqui, eu já teria que fazer por conta do corte, e esse engrosso, eu venho aqui, ó, sobrepondo a cuba. Então, a cuba fica encaixada em cima dessa peça, colada nessa, em cima dessa peça aqui, tá? E aí, eu faço o engrosso nela toda, fazendo essa sobreposição aqui. Uma dúvida que o pessoal de cuba flush na boca de porcelain, tu tem, né? Ah, mas não vai ficar fácil de soltar? Se você fizer esse engrosso da forma correta, não fica, tá? Então, qual que é o trabalho? Eu vou fazer o corte na pedra de superfície, fazer o encaixe, fazer a colagem da cuba com selante flexível, como vocês estão vendo aqui. Por baixo dessa chapa, que é uma chapa de acabamento, né? Chapa de superfície, eu vou fazer o engrosso, porque eu já teria que fazer para reforçar essa placa, né? Duas chapas compridas aqui, mais quatro aqui, para fazer o engrosso nessa placa, tá? E aí, nesse engrosso, eu sobreponho a cuba aqui, mais ou menos, dá mais ou menos um centímetro, um centímetro de sobreposição aqui, tá passando ela aqui para a cuba, para poder eu ter esse reforço auxiliar por baixo, tá? Então, isso é o que é importante para as bancadas de porcelanã. A vantagem do sistema flush é que essa cuba, ela vai ficar nivelada com a pedra. Como vocês podem ver, ela fica nivelada com a pedra. Assim, quando eu fizer todo o acabamento aqui, porque aqui a gente vem com o acabamento, né? O acabamento para criar a área lúmida aqui ao redor da cuba. E aí, quando eu vier com esse acabamento, a água que cai aqui, a gente consegue puxar aqui para dentro da cuba, tá? Ou ela até escorre direto, dependendo do empenho da vaca, né? Se o acabamento é um pouco mais nivelado, ela vai escorrer direto. E aí, a gente não tem aquele problema de ficar impulsando água na área lúmida, beleza? Então, essa é a principal vantagem desse tipo de cuba, do sistema flush. É um corte um pouquinho mais trabalhoso para fazer nas bancadas de porcelanato. Mas hoje, eu particularmente, só faço dessa forma, tá? Eu prefiro cobrar um pouquinho a mais no projeto, explico para o cliente a vantagem e as desvantagens e ele acaba também optando em fazer esse tipo de corte. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe a sua opinião para mim nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Lembre-se que o nosso canal, ele é patrocinado pela Volta Máxima e recebe o seu apoio sempre que deixe o like nos nossos conteúdos, comente, compartilhe os nossos vídeos e, principalmente, quando você se inscreve no nosso canal. Assim, eu te vejo no próximo Papo de Aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho